Também apresento hoje um requerimento, mais um requerimento, à Secretaria de Estado de Educação, dessa vez sobre os problemas que os profissionais da educação estão encontrando para fazer o registro do seu ponto nas unidades escolares do Estado de Mato Grosso. Um sofrimento sem fim por conta de um tal de web ponto que foi instalado para registro do ponto de todos os profissionais da educação. Inúmeras falhas no registro do ponto. O professor chega às 6h54, vai fazer o registro do ponto, o sistema não aceita. Depois, às 7h1, ele já está na escola, já está preparado para as atividades, chega 10, 15 minutos antes do início da aula, o sistema de ponto não aceita o registro. Depois vai registrar, o sistema de ponto trava. E aí ele tem que fazer uma justificativa que precisa da interferência e do posicionamento do coordenador pedagógico e encaminha a justificativa e o sistema não considera as justificativas. O profissional da educação sofre corte de salário por conta do ponto. Se o profissional da educação fica mais tempo na escola e vai registrar o ponto, após o horário normal, ele não consegue fazer o registro do ponto, mesmo trabalhando mais. Aqueles profissionais da educação que estão lotados em duas, três, quatro unidades, também sendo obrigadas a fazer o registro no web ponto. E isso quando a unidade escolar conta com acesso à internet, porque todos nós sabemos do problema que é acesso à internet no nosso Estado. Trabalhadores das escolas do campo sofrendo com essa dificuldade e tendo prejuízo no final do mês ao receber a sua remuneração, com cortes indevidos nessa remuneração. Eu recebi uma mensagem de um professor hoje, em que ele fala, olha, existem sistemas já na internet gratuitos, que poderiam agilizar e muito e facilitar e muito o registro do ponto. E o Estado deve estar gastando rios de dinheiro para a instalação desse sistema e é um sistema que não dá conta de cumprir a tarefa para a qual foi previsto. Então, nós estamos apresentando esse requerimento, cobrando uma série de informações e providências da Secretaria de Estado de Educação para que os profissionais da educação não sejam penalizados em função de todas essas falhas.